Lembro aquele dia a gente ir num motel Fazendo amor até de madrugada Quando era no final a gente se beijava Lembro do sofá na sala da tua casa Quando era no final a gente se beijava Lembro também da gente no carrossel E aquela história nunca se acabava Lembra daquele dia a gente ir num motel Fazendo amor até de madrugada Lembro daquele sofá na sala da tua casa E quando era no final a gente se beijava Lembro do sofá na sala da tua casa Quando era no final a gente se beijava Lembro também da gente no carrossel E aquela história nunca se acabava Lembra daquele dia a gente ir num motel Fazendo amor até de madrugada Lembro daquele sofá na sala da tua casa E quando era no final a gente se beijava E não esqueça os melhores compositores do Brasil Estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo Rádio Cachoeirinha.com